Bom dia, estamos todos, glória a Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor, aleluia. Meus irmãos, amados de ouro, pode sentar, muito obrigado, gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, que ele me concede, e mais uma vez, estávamos aqui reunidos, eu passei três domingos, sem estar com vocês aqui, à noite, devido ao trabalho, estamos aí, uma maratona de dois meses, já vai domingo e domingo, e eu dou graças a Deus, porque estou trabalhando, nós estamos aí, nessa pandemia, muitas empresas fecharam, em São Paulo eu dou um país de circuito e comércio que fecharam, devido à pandemia, a miséria está instalada, nós estamos trabalhando, eu dou graças a Deus, pela forma que Deus abriu, né, plano antes, né, e nós estamos aqui hoje, para louvá-los, Senhor, agradecer também ao nosso pastor, pastor Márcio Sérgio, obrigado, pastor, mais uma vez, a sua família, mãe, 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 e a todo o povo, japonais, presbiteriais, pátio coral nessa igreja, e a todos vocês, Deus abençoei a vida de cada um, vamos à palavra, abre a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, vamos, Deus, a partir do versículo 34, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que Deus não faz a secção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que Deus não faz a secção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, então, Pedro começou a falar e disse, reconheço, na verdade, que Deus não faz a secção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme, que faz o que é justo, é aceitável, essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da Paz, por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, vocês sabem que, aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder, e Jesus andou por toda a parte, fazendo o bem e correndo a todos, os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, eu digo amém por essa palavra, o livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito por Lucas, na verdade, o Evangelho de Lucas, e o livro de Atos, era um único livro, Atos é a continuidade do Evangelho que Lucas escreveu, o Evangelho de Lucas, ele vai falar, ele vai tratar, sobre a biografia de Jesus, os milagres de Jesus, a morte de Jesus, a expulsão de Jesus, a ascensão de Jesus, e o livro de Atos, ele vai trabalhar, ele vai tratar, sobre o começo da igreja, como a igreja usiu, como apareceu, e assim, sucessivamente, Atos dos Apóstolos, os teóricos dizem que, poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque por mais de 60 vezes, Lucas vai mencionar o Espírito Santo, o Espírito Santo batiza, o Espírito Santo convence, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo se separa, o Espírito Santo da visão, o Espírito Santo da ânimo, o Espírito Santo da força, o Espírito Santo que irinde a ordem mencionária, se você ler, o capítulo 13, versículo 2, o texto vai dizer, que eles estavam orando, e o texto diz assim, e disse o Espírito Santo, separai para mim, para Nathaiasau, para a obra que eu vos tenho chamado, então você vê, o Espírito Santo está no norte, então o livro poderia ser chamado, de Atos do Espírito Santo, e é interessante que o livro de Atos, que o Enthod vai dizer, que ele é uma cússula, para a igreja de todos os tempos, qualquer igreja que segue as diretrizes de Atos dos apóstolos, não tem como dar errado, porque uma igreja que é controlada, uma igreja que é conduzida, uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo, não tem como dar errado, e é interessante que, em 20 anos, a igreja evangelizou todo mundo, sem Facebook, sem internet, sem nada, só pregando o Evangelho, hoje nós temos tecnologia, hoje nós temos redes sociais, hoje você tem Youtube, hoje você tem Facebook, hoje você tem Instagram, hoje você tem Twitter, e nós não conseguimos fazer aquilo, que os discípulos da Ponto fizeram, sem nada disso, só pregando o Evangelho, e é interessante que, o livro de Atos, vai se dividir, em dois personagens principais, do capítulo 1, até o capítulo 10, vai falar de Pedro, o ministério de Pedro, e do capítulo 9, até o capítulo 28, vai falar do apóstolo Paulo, e Paulo, ele foi o maior pregador, Paulo foi o maior missionário, Paulo foi o maior pastor, Paulo foi o maior cantador de igrejas, segundo os estudiosos, Paulo cantou, 42 igrejas, foram registradas, 42 igrejas registradas, aonde Paulo passou, ele fundou a igreja, Paulo era pregador, Paulo era ensinador, Paulo era apóstolo, Paulo era missionário, Paulo era pastor, tudo que você imaginar, Paulo foi, e quando você lê, as cartas de Paulo, é interessante que, o Novo Testamento, contém 27 livros, e desses 27 livros, 13 livros, é do apóstolo Paulo, as cartas do apóstolo Paulo, e é interessante também, que dentro do capítulo 1, se você está com a vida aberta, você vai ver, Lucas relatando, o tempo todo, no capítulo 1, versículo 5, Lucas vai falar assim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados, com o Espírito Santo, dentro de poucos dias, no capítulo 2, a promessa se cumpre, porque, no antigo testamento, o Espírito Santo, era restringido, o Espírito Santo, só era dado, a três classes de pessoas, os reis, os profetas, e os sacerdotes, nem todo mundo, recebia o Espírito Santo, quando você lê, ou lê, os juízes, os juízes, eles eram capacitados, por Deus, pelo Espírito Santo, para realizar proezas, você vem daqui, de Sansão, Sansão, às vezes você lê, a sua história, a sua biografia, Sansão não era forte, não era musculoso, mas quando o Espírito, vinha sobre ele, ele fazia proezas, mas o Espírito não residia, o Espírito vinha, capacitava, e depois ia embora, mas é interessante, que em Aos, dos apóstolos, capítulo 2, o Espírito foi enverramado, agora, todo mundo recebe o Espírito Santo, agora, não tem mais barreira, agora, não tem mais restrição, se você ler, o capítulo 3, os apóstolos, Pedro e João, estavam indo, ao templo, orar, e o texto vai dizer, que tinha ali, na porta do templo, um moço, que era cojo, que era aleijado, e ele olha para João, e olha para Pedro, e estende a mão, porque não é joia, João fala, e Pedro também fala, olha para nós, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o meu Deus, de dor, levanta e anda, e está no momento, na mesma hora, ele se levantou, e andou, em átomos da porta, capítulo 4, você vai encontrar, que devido, a esse milagre, os anciões, os sacerdotes, a elite religiosa, chama Pedro e João, para indagar, como que foi, que esse moço, começou a andar, o que aconteceu, eu imagino, a pressão psicológica, a pressão ali, eles apontaram, e falaram, rapaz, quem deu para vocês, essas autoridades, quem deu para vocês, esse poder, para levantar, esse palito, e é interessante, que a resposta de Pedro, está no versículo 12, se você ler, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, Pedro, ele vai dizer assim, em não há salvação, em nenhum outro nome, debaixo do céu, não existe, nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa, que perguntaram, eles estavam, cheio do Espírito Santo, porque é impossível, você deter alguém, cheio do Espírito Santo, é impossível, você deter um jovem, cheio do Espírito Santo, é impossível, você deter um adolescente, cheio do Espírito Santo, é impossível, você deter uma igreja, cheio do Espírito Santo, porque, aonde chega alguém, cheio do Espírito Santo, a pessoa é impactada, o pai é impactado, a cidade é impactada, a nação é impactada, Ninguém pode resistir Ninguém pode deter o Espírito Santo E é interessante que um dos símbolos do Espírito Santo é o vento Lá em João, capítulo 13, versículo 8 Jesus compara o Espírito com o vento Você conhece o termino do vento? Você sabe para onde ele vai? Se o Espírito Santo quiser soprar agora em Brasília Alguém vai lhe pedir? Se o Espírito Santo quiser soprar na Câmara dos Deputados Alguém vai lhe pedir? Se o Espírito Santo quiser soprar agora Lá na Câmara dos Deputados Alguém pode lhe pedir? Se o Espírito Santo quiser soprar agora Lá na Coreia do Norte Que é o país mais fechado do mundo E que mais persegue os cristãos Alguém pode lhe pedir? Se o Espírito Santo quiser soprar na Gina agora Alguém pode lhe pedir? Ninguém pode lhe pedir porque ele é livre Ele é Deus E a rei que conversa por é cá o evangelho E ninguém pode lhe pedir No capítulo 5 nós temos a passagem famosa Que é na Inês e Safira No capítulo 6 nós temos a escolha dos diários Sete homens são escolhidos De boa reputação De boa fama E cheio do Espírito Santo Em Atos capítulo 7 nós temos a pregação do jovem Estêvão Estêvão foi o primeiro mar O primeiro homem que foi assassinado Ele foi morto, abenrejado Por pegar o evangelho Em Atos capítulo 8 Nós temos a igreja chegando em Samaria E é interessante Porque judeu e samaritano não se conversavam Não se falavam Eram intrigados a milênios Mas o evangelho quebra a barreira da segregação O evangelho não tem pobre, não tem rico, não tem feio, não tem bonito Não tem rosto, não tem marco, não tem tempo, não tem branco Hoje no Brasil nós estamos vivendo uma polarização do é rico Você é Lula ou Bolsonaro Você é negro ou você é branco Você é pobre ou você é rico Você é feio ou você é bonito Na igreja não existe segregação Na igreja o pobre adora o rico O rico adora o pobre O negro adora o branco O branco adora o negro A igreja, aleluia O analfabeto adora com tudo O culto adora com o analfabeto Porque aqui não tem segregação Porque aqui é negro E o texto vai dizer no capítulo 8 Que quando o Felipe, que é o diabo Chegou em Samaria Ele começa a pegar o evangelho E o texto vai dizer que houve uma grande alegria naquela cidade Porque aonde chega o evangelho Aonde chega as boas novas O diabo vai embora A depressão vai embora A tristeza vai embora Tem pessoas que ficam aqui tristes Capispágio pensando O que vai ser da minha semana? O que vai ser do meu casamento? O que vai ser do meu filho? O que vai ser da minha filha? Deus está falando por meio da palavra Eu estou te alimentando Eu estou te produzindo Eu estou trazendo alegria Eu estou trazendo paz Eu estou trazendo um ânimo Se alegre nesse momento Porque a porta eu vou abrir A curta eu vou trazer Do meu governo E a sua pincel Essa é a minha mão Eu estou trazendo paz Para as pessoas aqui Que com qualquer tristeza Com qualquer angústia Com qualquer preocupação Inclusive no Brasil Que é considerado um país alegre Feliz Tem se aumentado o número de suicídios no Brasil Tem se aumentado o número de pessoas depressivas no Brasil De cada dez pessoas Sete pessoas Seis pessoas Já tiveram depressão Foi como um início Uma pessoa muito ansiosa Sabe quem é a ansiedade? Ansiedade é sofrer por antecipação As coisas nem aconteceram Você já está sofrendo Você tem que pagar uma conta mesmo que vem Já começa a sofrer agora Você tem que pagar uma conta amanhã Já começa a sofrer agora Não couve Não couve Não tem paz Fique tranquilo Porque foi o Evangelho das Paz É o Evangelho das Semunas Foi o Evangelho das Refigências Houve uma alegria em São Maria Porque chegou o Evangelho Acabou a barreira Acabou a briga Acabou a segregação Em Atos capítulo 9 Nós temos a conversão de Paulo E chegamos aqui No capítulo 10 E é interessante Que o capítulo 10 É o dividido de Atos Porque em Atos Nós temos três pentecostes Primeiro No capítulo 2 O segundo pentecoste É o pentecoste samaricano Que é o capítulo 8 E o capítulo 10 É o pentecoste Dos nossos Gentios das Nações Porque por 10 anos A igreja foi totalmente baixa E o judeu até hoje Se você for em São Paulo Conversar com alguns rabinos De você estender a mão pra ele Você pegar a mão dele Ele não dá a mão pra você Porque você não é judeu Pra eles Nós somos fortes Pra eles Nós somos imundos Pra eles Nós não fazemos parte da aliança E aqui no capítulo 10 Pedro É o homem de Deus Mas Pedro tinha que ir Rãs e Jundai Pedro pensava que a salvação Era só pra ele Pedro pensava que a salvação Era só pro judeu Pedro pensava que a salvação Era só pra sua raça Se você ler O capítulo 10 Versículos de 1 a 7 Você vai ter um centurião Romano Um pagão Como em Cornélio Que ele era quase crente Se você ler Um homem orado Um homem fazia boas obras Um homem dava boas imóveis Aí um anjo aparece pra ele Pra Cornélio Deus ouvia a correção Deus ouviu O que você pediu Deus ouviu as boas imóveis Porque as vezes Nós somos preconceitosos Deus só no Deus não esta identicamente Deus vai ainda Dê Deus vai muito além Da sua compreensão às vezes, magista da sua compreensão, às vezes, discriminatória, Deus vai muito mais além. Do versículo 9 a 16, você vai ver Pedro tendo uma visão. E a visão que ele teve, ele viu um vaso e um lençol em vários animais que a cultura judaica falava que não podia comer. Aí Pedro ouviu uma voz dizendo, mata e come, mata e come. E Pedro falou, Senhor, eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca. Pedro não compreendeu a visão. Pedro não entendeu a visão. Que eram gentios, que estavam quase sendo aceitos do culto de Deus. Agora não havia mais segregação. Agora não havia mais raça. Agora não havia mais etnia. Porque o Evangelho quebra essa segregação. O Evangelho quebra o orgulho. O Evangelho quebra a sofrência. O Evangelho quebra a ignorância. O Evangelho quebra as algemas da segregação. O Evangelho quebra a sofrência. Aí o Evangelho quebra a sofrência. Pedro vai chegar uma comitiva aí de Cornélio e você vai com ele. E Pedro não tá bom. E o capítulo 10 segue o ganhão de Pedro até que está de Cornélio. E se você está com a mídia aberta, veja só o versículo 31 do capítulo 10. Ele diz assim. Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas da vez que deu. Enfim, pois alguém é jope e mande chamar Simão que também é chamado Pedro. Ele está hospitado na casa de Simão por ditor Abelamar, 33. Portanto, sem demora, mandem chamá-lo. E você foi muito bem-vindo. Agora estamos, agora estamos, todos aqui, Pedro, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou você falar. Aí começa o versículo 34, que é o sermão de Pedro. E nós temos aqui, rapidamente, algumas subdivisões. E Pedro pregou Cristo. Porque, irmão, o que falta hoje dos públicos é falar de Cristo. Você pode mandar pregar sobre a sécula dos carros e faraó. Mas você tem que terminar com o Cristo montado nela. Porque é Cristo que salva. É Cristo que perdoa. É Cristo que mereveu. É Cristo que dá vigor. É Cristo que dá amor. É Cristo que perdoou. É Cristo que desentificou. É Cristo que desentificou. É Cristo que desentificou. Então a mensagem tem que ser Cristo. O pregador pode aparecer. Quem tem que aparecer é Cristo. O pregador não pode ser estrela. Porque a estrela é Cristo. É Cristo que desentificou. E a primeira coisa que Pedro prega, versículos 34 e 35, é que a salvação independe de raça. Olha só os versículos 34 e 35 que nós vemos. Então Pedro começou a falar disso. Reconheço, na verdade, que Deus não vai ver a aceitação de pessoas. E a aceitação é você. Você pode ver que nós somos preconceituosos. Deus somos e também é. Quando chega às vezes uma pessoa que tem dinheiro na igreja, nós tratamos de uma maneira. Quando chega uma pessoa pobre, uma pessoa malta-bica, quem sabe um homossexual, uma pessoa ultra-vergica, nós tratamos com levinidade, nós tratamos com preconceito. Deus não trata assim não. Deus trata todo o que diz o homem. Pedro abre a porta, a coisa a gente tem, irmão. Preconceito ouço. Pedro viu aquilo e falou, eu reconheço que Deus não faz a aceitação da pessoa. e dependendo de cor, independente de raça, Deus não é aceitação que Ele vai ter a encostei. E na igreja, a igreja é a família para aqueles que não tem A igreja é a família para aqueles que não tem pai A igreja é a família para aqueles que não tem banho A igreja é a família para aqueles que foram abandonados A igreja é a família para aqueles que foram desprezados A igreja é a família para a classe A igreja é a família para a greca A igreja é a família que tinha uma cara junto Eu me conheço que Deus não faz a servição de pessoa E me lembro da nossa Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo e aceitável Em qualquer nação, aquele que clamar o Senhor de Jesus Senhor me perdoe, eu sou um porco, eu gosto da lama Quantas pessoas que se pegassem e se me propõem aqui para Elias Eu era um drogado, eu era uma desprezada, eu era ignorada Eu não servia para nada, cachorro lambia minha boca Mas eu fui salva, eu fui perdoada, eu fui arrependada Você hoje tem um tipo de louvor do Senhor, porque diz amor Porque Deus não faz a ser a visão de Deus Posto para a gente ter a salvação da sua alma Posto para a gente ter a Deus pela sua família Posto para a Deus pela sua casamento Posto para a Deus, eu lembro a Deus das filhas Agradeça a Deus, porque Deus não me pegou a você Quem sabe o seu pai que rejeitou Quem sabe a sua mãe que rejeitou Quem sabe a sua família que rejeitou Quem sabe o seu amigo que rejeitou Mas Deus não rejeitou Porque irmão, Salomão falou, tem problemas Que é mais fácil você conquistar uma cidade que eu faço um perigo Eu estava conversando uma semana com um amigo meu da empresa E a mãe dele, ele foi abandonado pela mãe Ele morreu abandonado E o ser humano, ele tem três vacíos O vacío de pai, o vacío de mãe e o vacío de Deus O vacío de mãe, a tia do preenche A mora do preenche Uma amiga do preenche E o ser humano que rejeitou Seguindo a psicologia, ninguém pode tirar E a pessoa que fez ser remontada Ele fez ser remontada Foi para as drogas Virou assaltante Colocou no vazio que tinha no coração E um dia ele entrou na igreja Estava perturbado, ia se matar Comprou uma corda Ia se enforcar na ponte E ele passou Na frente de uma igreja E ele ouviu um louvor E aquele louvor foi lá no fim do coração dele E ele ouviu o mundo E no final ele se converteu Beleza? Todo aquele vazio que eu tinha Toda a refeição que eu tinha foi embora Aleluia! Aleluia! Deus preencheu o vazio de mãe Deus preencheu o vazio de pai Quem sabe você Não teve amor da sua mãe Quem sabe você não teve amor do seu pai Mas Deus está preenchido Essa casa de Deus Como é que eu como pai Aceito e sinto e sinto A segunda coisa Que Pedro fala Estamos em 36 e 37 Que Pedro vai falar Do origem público de Jesus Pedro Ele foi a porta de Jesus Olha Se fosse eu e você Nós não escolheríamos Pedro Se Pedro estivesse aqui hoje O quanto eu ia pensar O que eu coloco para pregar? O Elias ou o Pedro? Você não? Coloca Elias Porque Pedro é instável Pedro derrubou a Jesus Pedro derrubou Pedro não O que eu estava do lado Para o Senhor Ele cortou a orelha Cortou o pescoço Não, o Pedro não Se fosse possível Você escolheria aquilo Para ser seu amigo? Vai dar com você? Não Quando Jesus É imar Jesus ressuscita Ele fala Mulheres Vai na frente Diga os discípulos E a Pedro Eu quero encontrar Com ele novamente Com o Pedro Ele ficou traumatizado Mas e você negar O Senhor? E se você Lê Marcos O texto vai falar Que quando Jesus Estava punhando Sobrando Na terceira vez Que Pedro negou O cara o cantou E quando o cara o cantou Jesus passou E o texto fala Que ele parou E olhou com a Pedro Quando os mulheres Se encontraram Porque o povo fala É como isso Falou assim Pedro Que você me conhece Eu te falei Que você ia me negar E o texto vai falar Que Deus saiu E chorou A barra da mente Você já negou Alguma vez? Já mentiu Alguma vez? E depois você Se viu triste Chateado Pedro criança Mas ele foi A Marquinha Pedro Pedro foi restaurado Quem pregou Do Pentecoste? Quem foi Desgraöd do Pentecoste? Tem quantos humanos Que tem igreja? Quem pregou Que incluama Então Deus aqui Deus está Deus está Deus está Deus está Correndo Se pode Quantas almas de infância que você teve Que psicólogo não curou Que psicólogo não curou Deus está curando Pessoas que foram abandonadas Pelo marido Pela esposa E você se sente no vazio Às vezes você chega na igreja Você sorri, você abraça Mas por dentro tem uma solidão Tem uma tristeza Nesta noite Deus está curando Deus está preenchendo Essa mensagem tem interesse Descebe essa palavra Não se sinta menos prezada Ninguém vai desprezar você Ninguém vai enxergar você fora Porque você é filha de Deus Aleluia Ele está falando Eu peço você pelo colo Eu peço você pela mãe Eu vou cuidar da tua alma Eu vou cuidar dos sentimentos Eu vou cuidar de você Eu vou cuidar da tua alma 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 como Deus fugiu a Jesus de Nazaré não, a palavra Messias ou Cristos significa fugir Pedro está citando Isaías 61 lá em Lucas capítulo 4 Jesus senta na sinagoga ele está sentadinho aí o oficial, olha você aí moço, vem daqui uma palavra ele abriu Isaías 61 e começa com ele e aquela profecia se cumpre dele porque Jesus veio libertar os cativos Jesus veio dar alegria a gente Jesus veio, eu não aceito porque Jesus é um crente em depressão pedindo a morte eu não aceito porque Jesus falou que ele é a alegria ele é o prazer quem sabe você não tem dinheiro quem sabe você está desempregado quem sabe você está no ente e nesta noite Deus me faz entender que muitas pessoas estão sendo curadas agora receba a cura agora cadê, cadê a sua 氏? vai te ver vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá vem velha vem cá vem cá Bible Rosânea olha só Rosânea Onde você tomou a lição, tomou? Se você manter... Se você manter firme Essa convicção que você tomou A sua vez você toma a lição, tá? Todos os sinais vão se acabar Vai acabar Eu vou viver a tua mente Amém Deus me dá com a alma Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Acabou o angústio Acabou as batalhas internas Receba a lição agora Glória a Deus 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 A gente vai se enxergar É a sua alegria Amém Glória a Deus É o seu perdão de Deus A perdoar O que passou, passou O que passou, passou Aleluia Glória 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 a Deus Aleluia Glória a Deus 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 Glória ao nome de Jesus Aleluia Vem com Deus, vem com Deus Vem com Deus Vem com Deus Pastor, a gente tem que fazer o mesmo Se tem alguém aqui Que a sua vida é pra Jesus Vem aqui à frente Belinda, eu estou afastado Belinda, foi ele Eu me decepcionei, eu me afastei Ele nunca foi crente Venha aqui na frente, agora é o momento Venha, agora Aleluia 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 Glória Aleluia 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 Você vai fazer de que faz Vou falar só mais três vezes Se tem alguém afastado Ou você nunca foi crente E você hoje não quer se decidir Vem agora Vou falar segunda vez Vem agora Vou falar terceira vez Vem Não, vem Deus te abençoe Tá aqui o jovem Seu nome Meu filho Então, vem Luiz Luiz Ah É o charla Luiz É a melhor decisão que você faz na sua vida Você vai tomar muita decisão na sua vida Mas essa é a principal Com essa decisão você abre a porta Para Cristo entrar na sua vida E Cristo entrando na sua vida Vai entrar na sua família Porque você tá dando permissão Ele entrar na tua casa Você tá dando permissão Ele entrar na vida Nos teus pais Nos teus irmãos E se você permanecer Essa bênção Vai se estender por toda a tua casa É tua mãe eterna Tu será abençoado Tu vê? Tu vê? Vamos orar Senhor Deus Eterno Pai Eu preguei a tua palavra Senhor Somente a tua palavra E o Senhor Confirmou essa palavra Senhor Eu te agradeço Pela vida rica Eu te agradeço Senhor Deus Pela vida Da sua Sua tia Eu te agradeço Para esse moço O Luiz Que se converteu Pela decisão Pela decisão Que ele tomou Senhor Senhor Eu te agradeço Pela mão dele Senhor Eu sustento a ele Para que ele possa permanecer E essa bênção Dessa decisão Vai se estender Para a sua família Vai se estender Para a sua casa Vai se estender Para a sua parentela Senhor A toda essa igreja Que vem a pessoa Amor de Deus As irmãs Os irmãs Os adolescentes Os homens A todos Vem abençoar É assim que eu te peço E eu te agradeço Em nome de Jesus Amém 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 Amém